Fala pra gente, presidente, o resultado até agora da visita, a reação palestina especialmente. Tá tudo positivo até agora, acordos, foi o tratamento de laços de amizades, parcerias. Israel sempre foi nosso amigo e juntos a gente pode alavancar nossas economias. Presidente, em relação ao embaixado, por que houve essa mudança em relação à promessa de transferir a embaixada de Jerusalém? Não, eu tenho compromisso, mas o meu mandato vai até 2022, ok? Tá explicado? E a gente tem que fazer as coisas devagar, com calma, sem problema. Estou tendo contato com o público também de outras nações. E o que eu quero é que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente. Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, tá certo? Agora a gente não quer ofender ninguém, agora quero que respeitem a nossa autonomia. Os palestinos disseram que é uma violação, presidente, é uma violação dos acordos da ONU, palestinos reclamaram. Não tem nada a ver. É direito deles reclamar. Agora, nós votamos de forma distoante deles agora na ONU há pouco tempo. Até o fim do mandato o senhor acha que estão... Não, bem antes disso, se ela fizer a decisão, pode ter certeza, ok? Mas não há decisão ainda, não há decisão. Não, está tudo certo, fique tranquilo aí. O casamento está marcado. Não, bem antes disso.